Olá pessoal, bom demais da conta, aqui é o Márcio, você está no cantinho de casa e hoje atendendo a muitos dos pedidos de vocês aí nos comentários eu vou mostrar como que está aí a evolução das frutíferas aqui do pomar da laje do cantinho de casa então confira todos os detalhes aí, tem algumas novidades que eu vou trazer aqui para vocês inclusive em breve eu vou plantar o pé de bananeira aí e vou mostrar para vocês o processo completo então pessoal, chegue de uma nação e vem comigo para o passeio, vamos lá! como a gente está há um tempo mais frio agora, eu tirei o sistema de irrigação das plantas, então estou regando elas manualmente os mudinhos de abacaxi que eu estou fazendo aqui, o pezinho de pêssego que eu até mostrei para vocês aí o plantio o pezinho de goiaba que teve alguns frutos aí atacados por a abelha cachorra, está vendo? mas agora acabou os ataques aí, inclusive eu mostrei para vocês aquela armadilha, excelente para você evitar ataque de mosca da fruta das suas plantinhas, tá? muito boa mesmo, esse aqui foi um sumo que eu fiz de suco de goiaba para atrair as moscas da fruta pezinho de laranja, infelizmente sobrou só um frutinho para contar a história, as crianças pegaram aqui o galinho aqui e quebraram mas não tem problema viu pessoal, é isso mesmo pezinho de figo, está aí na épocazinha dele de hibernação inclusive pessoal, aqui no vasinho do pezinho de figo nasceu sem querer aqui ó pezinho de tomate, olha que gracinha, lotado de frutos pezinho de limão, esse aqui é limão tai chi, eu deixei ele encher aí de brotações por querer, para quê? eu vou mostrar para vocês o processo de poda completo para quem tem insegurança aí de fazer a poda da sua frutífera poder aprender e ter muito mais desenvolvimento e produção de frutos quando você deixa ela assim pessoal, realmente ela vai parar de produzir, não tem jeito não, tá? pezinho de abacate, está precisando de poda também então em breve eu vou mostrar para vocês aí a poda do pezinho de abacate isso aqui pessoal, é tinta ou cal, você pode colocar no corte para evitar a podridão do seu pezinho pezinho de laranja quincã, produziu bastantes frutos aí recentemente então a gente já colheu, já tem que remover esse excesso de galhos aqui pessoal esse aqui não é bom deixar, tá? esse aqui tumultua, até tirar aqui de uma vez e atrapalha o desenvolvimento da planta vou deixar só esse aqui e depois eu vou tombar ele para cá colocar um araminho para ele abrir e desenvolver para fora pezinho aí pessoal de acerola negra tem até alguns frutinhos já olha só, que gracinha produziu bastante, mas acerola aqui em casa não dá nem tempo não estou fazendo um tratamento no solo dela aqui tá? para deixar o solo mais rico em matéria orgânica em casa na hora que tem acerola o pessoal come na hora pezinho de amora gigante olha que gracinha, olha a quantidade de amoras do meu pezinho de amora pessoal olha só que gracinha e é uma delícia, tá? essa aqui é a amora portuguesa pezinho de limão ciliano tem só um frutinho que também deixei ele crescer bastante e desenvolver bastante para mostrar a poda para vocês o processo completo, tá pessoal? lembrando que a poda e a desfolhagem em determinados aspectos ela ajuda sim a produção olha como a canespra está maravilhosa pessoal estou fazendo tratamento no solo dela também aqui eu fiz afofamento do solo ok? e estou fazendo enriquecimento do solo também porque o solo do meu pezinho de nespra tinha esgotado e já está dando resultados olha só a quantidade de folhas que o pezinho de nespra deu meu pezinho de acerola vou começar a fazer o processo de limpeza nele tem até alguns frutos aqui mas ele está bem tumultuado está precisando urgentemente aí de uma limpeza e vou fazer também o afofamento do solo dele e enriquecimento também pezinho de limão pessoal uma garrafa pet aí que coitadinho desse pezinho de limão já está brotando mais florzinhas aí sendo que o coitadinho custa aguentar né até mais brotinhos aqui gracinha né pessoal mas é muito bom pezinho pessoal de graviola que eu fiz o tratamento nele demorou um bocado ele sofreu bastante com a reforma aqui do cantinho de casa mas já está se recuperando olha como é que ele já está grande está bem bonito pezinho de pitaia que eu tenho que arrumar a estrutura dele aqui na obra aqui de casa que infelizmente quebrou a estrutura dele tem que refazer a estrutura dele e plantar ele num vazio maior pezinho de abuticaba pessoal olha que gracinho o pezinho de abuticaba produziu demais vou mostrar para vocês a colheita aí em breve para vocês poderem ver a quantidade de frutos mas já está florescendo de novo já está brotando florescendo olha que gracinha não para de produzir pezinho de cajamanganão é um xodó aqui de casa pessoal eu amo cajamanganão de paixão gosto demais produz o ano todo é uma frutífera que vale muito a pena você cultivar em vaso e o pezinho de abacaxi aí né xodózinho aqui de casa também assim que ele tiver amarelinho aí eu vou filmar para vocês a colheita dele completa também inclusive em breve eu vou mostrar para vocês aí também o processo de replantio do meu pezinho de manga eu vou fazer do zero eu não mostrei nesse vídeo aqui pois eu vou mostrar o processo de replantio completo preparo da terra preparo da muda para você aí que tem uma muda há bastante tempo em vaso que você possa fazer também e melhorar bastante o desenvolvimento da sua plantinha aí gostou do passeio aqui do cantinho de casa se você está comigo até agora dá um alô para mim aí para eu saber que você está aqui no vídeo até agora lembrando pessoal que aqui no cantinho de casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado a partir das 10 horas da manhã então aquele abraço aí para vocês pessoal fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau vou comer minha amorinha aqui tchau 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 Tchau!